Viva o cerrado, onde quase nunca chove Se derruir não há mais sentido Nos resta se juntar Quem sou eu não importa Nunca importou Que importa é o que te quebra em duas cidades Que importa é o que te deixa tão transmuso O que é dor eu não entendo Mas sinto a verdade Leve o meu peito nas madrugadas Quando estou a navegar Faz 40 dias que eu estou no meu barco à vela Eu não me sinto tão sozinho Eu tenho os meus amigos Que aparecem quando chove Só aparecem quando eu bebo Então vamos beber Só aparecem quando eu bebo Só aparecem quando eu bebo Só aparecem quando eu não sonho E hoje eu não Que importa é o que te faz achar as velas Que importa é o que te faz abrir os olhos de manhã Já é de manhã Já é de manhã Já é de manhã Já é de manhã Adeus Já é de manhã A estrada espera Já é de manhã Já é de manhã Já é de manhã Já é de manhã Muito obrigado, muito obrigado